Oi, querida menina, também é você? Então, eu sou o Leandro Céu E hoje eu vou te fazer Um Roblox E eu vou te encontrar Um aqui, ó Tem um junto Tudo Ó, vamos ver So, ó Ah, tem um tiso Ah, ah, esconde Esconde nada Esconde nada Como? Então, procura aqui a minha Força, procura Procura, sim Cadê? Procura por você Procura Procura Vou ter que ganhar Ah, vai ter que ganhou Não, cuidado Ó, cuidado Nossa, socorro, esconde 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 Ué Hoje? Não dá custo Ah, anda Andei Sim Eu quero junto Eu quero junto Anda Não tem falha Eu quero Ué 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 Não tá custando Como assim Hoje tem café? Para, hoje tem café Que E hoje Hoje é um jogo Hoje Socorro Ué Ué Pequeno Muito Isso Tem 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 Um choco Muito Fício Caraca Ei Mãozinho Onde vai Onde vai e aí o que é lindo eu vou ficar do papai duro tão dura hum vou tomar com você vou tomar vou tomar você aqui